Finalmente, eu cheguei na casa da ruente do Gabriel, eu sou o cupido Gabriel e hoje uma pessoa vai ficar grávida com essa minha bala, essa minha bala é muito poderosa, quem eu atingir vai ficar grávida, mas espera, eu esqueci quem que vai ficar grávida, eu vou ligar pro chefe pra saber quem é, alô chefe, eu estou falando alto, é, alguém pode me ver, vou me abaixar. Chefe, eu esqueci quem é pra eu deixar grávida, o que, chefe, chefe, oh não, a chamada caiu e ficou sem rede aqui, e agora eu vou ter que acertar todos, assim eu não erro qual pessoa que eu devo acertar, é, eu sou muito inteligente, Wendy, vem aqui, você é a primeira. Chuá, 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 ai, eu não aguento mais fazer tanto exercício assim, ai, eu já tô ficando muito cansada, mas eu ainda preciso manter a minha vida fitness, chuá, chuá. O meu primeiro alvo está ali, a Wendy, agora eu tenho que ir bem devagar, pra ela não ver, eu tenho que atingir ela, bem sorradeiramente, pra ela não me ver. O quê? Que barulho é esse? Gabriel, você tá aí? Eu tô aqui fazendo exercício, eu não quero nenhuma pegadinha hoje, hein? Eu não sabia que o Gabriel também estava aqui, eu achei que só o Coringa, a Arlequina e a Wendy, agora é a hora certa pra acertar na Wendy, ela vai me ver, não é a hora certa ainda, espero que ela não tenha me visto. Tem alguém aí, não é? Eu consigo sentir, Coringa, é você, Arlequina, nenhuma pegadinha hoje, hein, porque hoje eu não estou com paciência. Ainda bem, ela não me viu, mas se eu fizer barulho, ela vai me ver a qualquer momento, eu tenho que fazer bem pouco barulho pra ela não me ver. Tem alguém aqui? Alguém aqui atrás da cortina, eu estou escutando um cochicho, ai, quem é que tá aqui na sala? Eu já sei, você deve estar atrás do sofá, não é mesmo? Ahá! Ué, não tem ninguém aqui, eu só posso estar ficando louca mesmo, deve ser esse tanto de exercício que eu tô fazendo que tá me deixando assim. Eu acho que chegou o momento certo, deu a atingir a Wendy. Um, dois, três... Wendy, você vai ser atingida. Ai, o que? O que que aconteceu? Como assim? Porque eu estou grávida. Ai, eu só estava de boa fazendo uns exercícios e agora eu estou com essa barrigona. Parece que eu fui atingida por alguma coisa e fiquei grávida. Isso tá muito estranho, eu já tinha olhado na sala inteira e vi que não tinha ninguém aqui. Então quem foi que me acertou? Ai, e agora? Pessoal, vocês sabem quem foi que me acertou? Se vocês sabem, já coloquem aí nos comentários pra eu saber, porque vai me ajudar muito. E agora eu estou com muita vontade de ir no banheiro. Acho que é porque eu estou grávida. Ai, eu preciso ir no banheiro. Arlequina, ela está aqui. Eu tenho que pegar ela agora. Já foi a Wendy, agora é a Arlequina. Como eu não sei quem que eu tenho que deixar grávida, eu vou pegar todas, todos, até o Coringa. Arlequina, onde você está? Eu preciso te encontrar. Será que eu consigo dormir aqui? Eu já estou cansada de dormir sempre no mesmo lugar. Se bem que aqui está meio apertadinho. E não tem nenhum arzinho gelado pra refrescar. Eu ia ficar com muito calor. Acho que não é uma boa ideia dormir aqui. O quê? Parece que eu estou escutando um barulho de alguém aqui fora. Arlequina, deve estar me espionando e vai descobrir que eu não quero mais dormir na minha cama. Ai, fala baixo, Arlequina. Ninguém precisa saber do que você está pensando. Deixa eu ver quem é que está aqui. Nem adianta. Vilãozinho, eu sou uma vilã muito esperta. E eu vou descobrir quem é você que está ali. A Arlequina está bem ali. Eu vou atingi-la com a minha pistola de cupido. E fazer ela ficar com uma barrigona igual a Wendy. Vem aqui, Arlequina. Vem, se aproxima. Ela parece que está me vendo. Eu vou me esconder, eu vou me esconder. Eu não posso deixar que ela me veja. E o que ela estava fazendo no carro? Ela estava com o porta-mala aberto. Olha ela lá. Ela está bem ali. O que eu vou fazer? Eu vou dar a volta. O que ela queria com esse porta-mala desse carro? Ela está bem ali. Eu vou pegar ela por trás. E vou atingi-la com a minha arma super poderosa. E fazer ela finalmente ter mais um bebê. Eu só não posso atingir ela duas vezes. Senão ela vai ter gêmeos. Então é só uma bala que eu tenho para atingir a Arlequina. E parece que ela está subindo. Então é a hora certa de atingir ela. Arlequina, você é minha próxima vítima. Ela não pode me ver. Se ela me ver, ela vai acabar com o plano de tornar ela grávida de novo. Que estranho. Eu tinha certeza que eu tinha visto alguém por aqui. Mas parece que eu estava errada. Ou então alguém se escondeu. Ela está suspeitando que seja eu. Espero que não. Vilões não sabem que cupidos existem. Essa é a hora certa de atingi-la. Um, dois, três e... Consegui fazer a Arlequina ficar grávida. Mas algo estranho aconteceu. Não era para ela ter desmaiado. Ela desmaiou. O meu chefe vai ficar muito bravo comigo. Isso não era para ter acontecido. Eu acho que eu vou fugir. Arlequina, acorda. Eu preciso que você acorda. Você não pode me ver. Mas você tem que acordar. Acorda, Arlequina. Mas o meu trabalho já foi feito. A barriga dela está bem aqui. Eu não vou conseguir fazer o resto do trabalho. Eu ia fazer o Coringa ficar grávido. Mas não posso. Eu vou fugir. Porque ela desmaiou. Ah, o meu chefe vai ficar muito bravo comigo. Ai, ai. Ai, minha cabeça. Eu nem estou acreditando que eu desmaiei. Tem alguma coisa errada. Parece que tinha alguém aqui. Ai, ai. Eu não estou conseguindo levantar. O quê? Eu estou grávida. Ai, eu preciso contar para o Pudinzinho. Como é que isso foi acontecer? Pudinzinho, cadê você? Eu preciso da sua ajuda. Ai, ai, ai. Eu já não aguento mais essa vida de grávida. O quê? O que é isso? Olha só que legal. Eu posso chamar alguém para brincar comigo. Mas por que tem uma chupeta aqui na ponta? Bom, eu não sei. Eu acho que eu devo tentar acertar a boca das pessoas. Seria bem divertido. Eu vou ver se acha alguém para brincar comigo. Ai, como é bom ficar deitada. Coringa. O que foi? Ah, não. Você de novo não, Andy. Eu acabei de achar uma coisa muito legal. Ah, que legal. Não me chame para brincar. Mas é claro que eu vou te chamar para brincar. Olha só. Tem uma chupeta na ponta. Eu acho que eu tenho que acertar a sua boca. Não. Vai para lá com isso. Não se brinca com essas coisas. Na verdade, me dá isso aqui. Deixa ficar comigo. Eu preciso mais disso do que você. Ah, nem vem. Deixa aqui que fui eu que achei. Então eu que vou brincar. E se você não quer brincar, então o problema é seu. Já que você não quer me dar isso, vai embora. Eu não vou brincar com você. Tá bom. Então eu estou indo embora. Pode ficar aí sozinho. Finalmente eu vou ficar aqui bem tranquilo. Vou continuar assistindo a minha série favorita, Gotham. É claro que eu não vou embora. Já que ele não quer brincar comigo, eu vou tentar acertar ele escondido. Ai, eu vou assistir Vandinha escondido. Mas ninguém pode ver que eu estou assistindo Vandinha. Eu estou vendo que você vai assistir Vandinha escondido, Coringa. Eu preciso pegar de um ângulo muito bom para conseguir acertar ele. Wendy, você está aqui? Wendy? Wendy? Eu acho que não. Eu acho que eu posso exigir sozinha. Ai, ele não pode me ver. E eu acho que eu estou num ângulo ótimo para acertar ele. Um, dois, três e... Ai, essa não. Eu acertei o Coringa e ele está com um barrigão. Wendy. Oi? Por que que eu estou com essa barriga? Eu não sei, Coringa. Eu não fiz nadinha. Wendy, aquela arma era a arma do Cupido. Ai, eu não sabia. Não tinha como eu saber. Lógico que tinha como você saber. Você também está grávida e foi atingida por ele. Mas eu não sabia que aquilo era do Cupido. Porque ele ia deixar aquilo jogado por aí. Ai, eu vou te pegar. Vem aqui, Wendy. Ai, não, não. Ai, Coringa. Foi sem querer. Você pegou isso e eu falei para você me dar. Agora você não deu e me transformou em um grávido. Isso não se faz, Wendy. Não me vem aqui. Você vai me dar aquela arma e eu vou atirar em você. E eu vou atirar em você para você ficar grávida de gêmeos. Não, não. Eu não quero ficar grávida de gêmeos. E eu já falei que foi sem querer. Eu não sabia que isso ia acontecer, Coringa. Desculpinha. Você não tem neurônios na sua cabeça. Ai, aqui, ó. Toma a arma para você. Tchau. Agora eu não quero mais. Toma, toma. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Desculpa. Eu não acredito que eu estou grávido. Isso já aconteceu uma vez. Eu preciso falar para a Arlequina, Arlequina. Codinho. Você está aí. Eu preciso te contar uma coisa. Você não vai acreditar nisso. Eu fiquei grávida. Essa não. Eu também estou grávida. O quê? Sabe o que isso vai acontecer? Sabe quem fez isso? Mas é claro que não. Eu tenho a certeza que foi o cupido da gravidez. Ele veio para cá e ele se escondeu e tentou acertar alguém. Mas ele acabou acertando em nós. Deveria ser a Wendy ou o Gabriel. Isso não faz o maior sentido. E agora eu estou com essa barriga de gravidez. Espero que não nasça nenhum bebê. Então estamos todos grávidos ao mesmo tempo. Será que a Wendy e o Gabriel também estão grávidos? Gabriel, eu estou com muita, mas muita vontade mesmo. Incontrolável de comer coisas diferentes. E eu nem sei o motivo. Wendy, mas você já está com desejos? Faz tão pouco tempo que você ficou grávida. Isso está muito estranho. Vai, mas me fala qual é o seu primeiro desejo. Eu não tenho certeza do que eu estou com vontade de comer. Então como que eu vou te ajudar? Você tem que pensar. Eu já sei. Tenta escutar o que a minha barriga está falando. O quê? Wendy, eu não consigo escutar. O bebê ainda não fala. Isso é coisa de doido. O que você tomou? Ai, eu não tomei nada. Mas eu estou sentindo uma água na boca. Eu já sei o que eu quero comer primeiro. O que você quer comer? Óleo com maionese. Wendy, óleo com maionese não combina. Óleo é doce e maionese é salgado. Isso não tem nada a ver, Wendy. Pessoal, vocês acham isso muito estranho? Coloquem aqui nos comentários para a gente saber. Mas o meu bebê está querendo comer isso, Gabriel. Então a gente precisa dar isso para o bebê comer. Senão você sabe, ele vai ficar muito bravo. Tá bom, então. Eu vou pegar óleo e você pega a maionese. Ai, eu não tomei. Olha, a gente tem sorte que tem uma óleo aqui. Mas será que vai ficar bom? Eu fiquei curioso para saber se vai ficar bom. Eu quero provar também. Ai, que legal. A gente pode recheiar o óleo. Que eu acho que vai ficar muito gostoso. E aí eu como um e você come o outro. Tá bom, vamos ver se vai ficar bom. Se ficar bom, a gente fala para o Coringa e a Arlequina comerem. Porque eles estão grávidos também. É verdade, eu tenho certeza que eles vão gostar. E eu estou pegando bastante maionese, Gabriel. Você vai para o recheio? Sim, para comer com maionese. Será que vai ficar bom, pessoal? Olha isso. Eu acho que vai ficar muito gostoso. Um, dois, três e come. Ficou bom, Andy? Não tão bom quanto eu esperava. Ficou bem estranho. Então eu nem vou comer. Bom, agora que você já teve esse desejo, você está comendo tudo. O bebê pediu mais. Pronto, agora já concluímos o seu desejo. Vamos, vamos embora. Vem, 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 vem. Agora não tem mais desejos, né, Wendy? Gabriel, eu estou sentindo. Olha a minha barriga. Está pedindo mais coisa. O bebê, o bebê, não quer só óleo com maionese. Ele quer comer bem mais coisa. Ah, não? Por que você está voltando para a cozinha? Por favor, não tenha mais desejos estranhos. Mas, Gabriel, não sou eu. É o bebê. Eu já te falei. Esse bebezinho aqui quer comer várias coisas diferentes. Qual que é a próxima coisa, então? Fala para a gente o que ele quer. Ele quer comer salgadinho com iogurte. Ah, não, Wendy, não tem nada a ver. Depois você vai passar mal. Essa sua barriga está te pedindo coisas que não fazem bem. Essas combinações não vão ficar legais na sua barriga. Ah, eu sei, mas eu tenho que comer só um pouquinho. Já pensou o meu bebê? Nascer com cara de salgadinho com iogurte não seria nada legal. Ah, tá bom. Então eu vou pegar aqui o salgadinho. Pode ser esse, Wendy? Sim. E eu já peguei aqui o iogurte. Vai ser muito gostoso. Ai, opa. Finalmente eu vou comer salgadinho com iogurte. Ai, vai ser muito gostoso. Está preparado, Gabriel? Ah, isso aí não vai dar certo. Eu duvido que fique bom. Eu acho que vai ficar muito bom sim. Um, dois, três e... Como que eu vou comer os dois juntos? Você vai ter que pôr no iogurte, né? Vou misturar assim. Isso mesmo. Agora sim. Um, dois, três e... Ficou bom, Wendy. Esses desejos de grávida, eu já te falei, eles são muito estranhos. Agora você tem que parar por aqui. Vai, deixa isso aí. Vamos lá ajudar o Coringa e Arlequina. Ver se eles querem alguma ajuda. Ah, isso não ficou nada bom. Nada bom mesmo, Gabriel. Eu preciso de uma aguinha para tirar esse gosto ruim da minha boca. Vamos atrás do Coringa e da Arlequina. Depois a gente resolve isso. Vai. Gabriel, 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 Gabriel. Escuta. O que foi? Escuta, você está escutando a minha barriga. Ai, a minha barriga está pedindo para eu ir para o banheiro. Com certeza essas misturas não caíram muito bem. Eu falei para você que não ia cair bem. Corre lá. Ah, vai no banheiro. Vocês viram, pessoal. A Wendy teve muitos desejos e ela acabou indo para o banheiro. Ai, quero ver o Coringa e a Arlequina agora. Ai, esse canal da Wendy e do Gabriel é muito legal. Eu adoro assistir todos os vídeos. Ai, eu vou ter que tentar pegar, mas é muito difícil com essa barriga. Ai, ai, o meu pé nem alcança. Ai, 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 ai. Eu caí, mas está tudo bem. Agora, pelo menos eu consegui pegar o controle. Mas como eu vou fazer para levantar agora? Ai, é muito difícil. Ai, essa barriga está muito pesada. Queria saber o que esse bebezinho anda comendo para estar tão pesado assim. Que difícil. Pronto, eu estou quase conseguindo. Ai, 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 ai. Olha, é muito difícil ser grávida. Ai, 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 ai. Ai, eu já fiquei tão cansada de ter levantado. Mas finalmente consegui. E o melhor, ainda consegui pegar o controle. Ai, de novo não. Ai, 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 ai Passando horas aqui. Mas, no final, eu sempre consigo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pronto. Agora, só falta colocar o outro pé e amarrar. Amarrar é muito difícil. Ai, ai, ai. Consegui. Mas, bem que o pudinzinho podia vir aqui me ajudar. Ai, é muito, 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 muito difícil mesmo fazer isso. Ai, eu já estou até suada. De tanto trabalho que dá colocar um simples sapato. Ai, essa barriga está muito grande. Ai, o pudinzinho tinha que estar aqui. Ou a Leite ou o Gabriel. Qualquer um servia. Eu só precisava de uma mãozinha. Ai, eu não acredito nisso. Caiu tinta vermelha em todos no baile da Vandinha. Ai, eu estou chorando muito. O que é que está acontecendo comigo? Será que essas emoções de gravidez? Olha, eu estou chorando tanto. O que foi? Não me veja assim, querida. Eu não quero te ver hoje. Sai. Eu estou escutando o seu choro bem de longe. Por que é que você está chorando? Ah, eu não sei o porquê eu estou chorando. Eu simplesmente estou chorando. Ai, mas você não pode chorar. Porque se eu ver você chorando, eu vou querer chorar também. Ah, não. Querida, querida. Isso não está acontecendo porque estamos grávidos. Com certeza, pudimzinho. As nossas emoções ficam bem maiores. Quer saber? Eu quero que você vá embora. Eu não quero mais Arlequina na minha vida. Arlequina, eu estou de saco cheio de você. Não, querida, fica aqui, por favor. Ai, pudimzinho. Para de falar assim, porque você me deixa muito triste. Você não me dá atenção. Eu vou deitar no chão e começar a chorar muito. Porque você não me dá atenção. Você quer me abandonar e deixar aqui eu sozinho. Eu vou ter que encontrar outra vilã. Isso não vai acontecer. Arlequina, eu acho que nós precisamos dar um tempo para nós dois. Eu e o meu bebê. Eu não aguento mais o pudimzinho com essas emoções. Já não bastava eu. Agora ele também. Mas eu também não estou nem aí. Eu vou ficar aqui assistindo Vandinha sozinha com o meu bebê. Eu estou muito triste. Eu quero ficar sozinho. Eu acabei caindo. Era para eu estar sorrindo ou chorando. Depois que eu esbarrei nessa cadeira. Eu não sei. Meus sentimentos estão todos muito doidos. Eu quero ao mesmo tempo ficar com Arlequina. E ao mesmo tempo eu não quero. Eu não sei o que eu faço. Arlequina, Arlequina, acorda. Arlequina, você está bem. É hora de acordar. Gabriel, onde é que eu estou? Você está no hospital, Arlequina. Você caiu com a sua barriga e acabou se machucando. Essa não. E o meu bebê está bem? Gabriel, você precisa ver se o meu bebê está bem. A gente vai ter que fazer uma pequena cirurgia. Eu vou ter que abrir um pouquinho a sua barriga e ver se tem alguma coisa que está te ferindo aí dentro. Ai, tá bom. Então faça isso logo. Mas espera. Você sabe o que você está fazendo, não é? Eu acho que sim. Ai, tá bom. Eu só posso confiar em você mesmo, porque está muito longe do hospital de verdade. Então anda logo. Faça o que tem que fazer. Arlequina, então vamos começar. Ah, deixa eu tirar esse óculos. Vamos começar a abrir a sua barriga. Você está preparada? É claro que não, né, Gabriel? Eu nunca estou preparada quando tem que fazer essa coisa. Mas você precisa abrir logo, porque a minha barriga está fazendo uns barulhos estranhos. Ela já está aberta. Agora eu vou ver o que tem aqui dentro. Ai, ai, ai. Anda logo. Não fica mexendo muito. Ah, o que é isso? Parece que é alguma coisa de plástico. Ah, você não precisa ver o que é isso, Gabriel. Arlequina, deixa eu só ver ali. Eu não acredito nisso. Você está com a máscara do bug da Luluca aí dentro de você. Por que que isso estaria aí dentro? Mãe, é uma longa história. Eu não quero ter que ficar te explicando nada, Gabriel. Arlequina, você está no meu consultório, no consultório do Gabriel. Então você vai ter que explicar o que que está acontecendo aqui. Ai, tá bom. A gente teve um desentendimento. E aí eu peguei a máscara do bug. E saí correndo. E eu precisava esconder num esconderijo que ele nunca ia achar. Então eu escondi na minha barriga. Por isso que sua barriga está doendo. Mas vamos procurar o que tem mais aí dentro. Eu estou curioso. Pessoal, se vocês estão curiosos também para saber o que tem dentro da Arlequina grávida, comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o like. Senão eu não vou conseguir achar tudo. Vamos ver o que tem aí dentro mais, Arlequina. Espero que não te machuque. Está quase acabando, tá? É a última coisa. Ou não. Parece que tem várias aqui. Ai, tá bom. Eu acho que ainda está longe de ser a última coisa. A minha barriga ainda está muito estranha. Eu estou quase conseguindo tirar a Arlequina. Ai, o quê? O que é isso? Isso aqui é uma luva? Sim, é uma luva hiper mega fashion. Eu nem lembrava mais dela. Eu comprei e não pude nem usar. Acredita, Gabriel? E ela é muito linda. Nossa, tem já uma mão nela. Cheio de unhas pintadas. Sim, dá para imaginar como se fosse a minha, né? Ia ficar muito bonito em mim. Mas eu tinha esquecido. Eu nem lembrava onde é que eu tinha guardado. Olha só como a minha luva é fashion. Eu poderia ir até num desfile de moda com ela. Muito obrigada, Gabriel, por ter encontrado finalmente a minha luvinha. Uau, Arlequina. Essa luva é mesmo muito bonita. Eu não sei como que você escondeu tanto tempo essa luva aí. Ela é bem bonita. Pessoal, vocês gostaram da luva da Arlequina? Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o like. Vocês já deixaram? Pronto. Então agora eu vou continuar mexendo na barriga da Arlequina. O que vocês acham que tem aqui dentro mais? Mais rápido, Gabriel. Para de ficar de conversinha aí. Espero que essa seja a última coisa e isso faça você ficar bem. Você já falou isso várias vezes. Ai, o que que tem aqui? O que é isso? Arlequina, o que que é isso? É um quadro do Homem-Aranha. Você, por acaso, é fã do Homem-Aranha? O Coringa vai ficar muito bravo ao saber disso. Você está ficando doida, Arlequina. Não, o que? Ai, até parece que eu vou gostar do Homem-Aranha. Só porque ele lança teias. Não, não. Eu não gosto dele. Ele é meu inimigo número dois. Porque o número um é o Batman. E nem pense em contar isso para o bonitinho. Ele vai ficar muito bravo se ele ver esse quadro aí. Eu nem sei como é que ele veio parar aqui dentro. Eu não gosto dele. Jamais gostaria do Homem-Aranha. Wendy, alô. É hora de acordar. Eu preciso investigar a sua barriga. Coringa, o que aconteceu? Já sei. É a minha barriga, né? Ela está muito esquisita. E não é o bebê. Tem alguma coisa aqui dentro que está me incomodando muito. Então você vai ter que tirar. Anda logo. Não demora, porque senão não vai dar tempo. E aí eu vou ter que correr para o banheiro. Wendy, é o seguinte. Eu vou mexer, mas você fica quieta. Senão vai ser pior para você. Ai, eu não consigo ficar quieta com você mexendo na minha barriga. O que tem aqui? O que é isso? Parece uma mamadeira. O que? Uma mamadeira? Parece que essa mamadeira é do Drácula. O que está fazendo na sua barriga? Isso não deveria estar aí. Ele vai ficar muito bravo com você. É verdade. Eu não sei o que está fazendo aqui. Talvez tenha vindo junto quando eu fui acertada por aquele cupido. E aí ele me deixou grávida. Certeza que é por isso que está aqui dentro. Claramente não. Porque a sua barriga ainda está gigante. É, tem mais coisas aí dentro. Pessoal, vocês querem saber o que tem dentro da Wendy? Fica aí assistindo o vídeo. E não se esquece de deixar o like para ele tirar as coisas logo. E ele só vai continuar tirando se você deixar o like. Já deixaram o like? Agora eu vou continuar. Wendy, o que será a próxima coisa? Ai, Coringa. Nossa, vai devagar, né? A minha barriguinha tem um bebê. Parece que eu estou sentindo algo muito valioso. O que? Que placa é essa? Essa placa é sua. Sim, é a placa do canal. Eu precisava guardar num lugar muito protegido. Por isso que estava aqui. Ah, isso... Como você pode ter comido uma placa? Isso não é o certo, Wendy. Você deveria ter guardado num cofre. Agora eu vou pegar pra mim. Obrigado. Coringa, Coringa. Volta aqui que minha barriga ainda está doendo muito. Você não tirou o que está me incomodando ainda. Anda. Senão, você sabe, não vai dar tempo e vai ser algo muito ruim que vai acontecer. Tem mais coisa aí dentro. Estou curioso. Parece que eu estou sentindo uma bola de pelo aqui dentro. Vê o que é, Coringa. E parece que não é um gato. Eu acho que é isso que está me incomodando. Eu acho que é um gato mesmo. O quê? Essa... Esse cabelo é da Amy de Sinclair. O que está fazendo na sua barriga? Você por acaso anda fingindo que você é a Amy de Sinclair? Não, porque é que eu faria isso. Você não é de se confiar. Eu estou com um olho em você e o outro no Gabriel. Isso veio para aqui porque... Porque eu tive que cortar o cabelo dela. É isso. Vamos para a próxima coisa. Vamos parar de tagarelar. E é você que está tagarelando. Você está escutando esse... Eu estou. Eu acho que é o que está aqui dentro. Não é o equipamento de médico. Deve ser o que está aí dentro mesmo. O que será que é isso? O quê? Não. Isso não pode ser. Wendy, o que que bomba faz dentro da sua barriga? Você está ficando maluca. Ai, eu não sei o que isso está fazendo aqui. Mas eu acho que era isso que estava me dando gás. Pode ficar isso com você. Eu vou embora. Eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Eu não quero ficar aí, não. Não, Coringa, não. Você precisa me ajudar. Eu não sei se acabou. Ai, ai, ui. Vamos ver o que mais tem aí dentro, Wendy. Espero que seja a última coisa. E finalmente acabe. Ai, eu também espero, Coringa. O quê? Não. Eu vou parar de te atender. Isso aqui não pode ser aceito. Entre os vilões. Isso aqui é do Capitão América. Ai, é porque eu peguei dele para ele não conseguir se proteger. Você, então, quis nos salvar? Sim, exatamente isso. Então, você está do lado dos vilões. É claro. Vocês estão morando comigo, né? Parece que eu estou escutando sapos dentro da sua barriga. Ai, parece que eu estou escutando também. Ah, mas eu tenho que achar aonde que está. Ai, 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 ui. Wendy, você tem um sapo dentro da sua barriga. Ai, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está pulando. Eca, eca, eca. Coloca esse sapo para lá. Você tem muita coisa na sua barriga. Eu não quero mais. Eu não quero mais mexer nessa sua barriga. Eu também não quero mais que você mexa na minha barriga. Tchau. Arlequina, nós vamos chamar a Wendy e o Gabriel. E vamos desafiá-los a jogar esconde-esconde. Ai, tá bom. O pudinzinho vai ser muito divertido. Mas você sabe, nós vamos roubar como sempre. Porque somos vilões. É claro. Eu adoro uma trapaça. Então, vamos lá. Você desafia o Gabriel e eu ao Wendy. Vamos ganhar deles e provar que somos melhores. É isso aí, pudinzinho. A gente tem os melhores planos. Arlequina, então eu vou começar contando. Eu vou contar aqui e você vai se esconder. Gabriel, você não pode ficar olhando, hein? Eu não vou olhar. Eu não roubo igual você e o Coringa. Isso é o que nós vamos descobrir. Eu tenho que ir bem devagar porque eu estou grávida. Vou contar. Um, dois... Conta direitinho, hein, Gabriel? Gabriel, não pode olhar e nem espionar. Eu vou me esconder aqui, atrás da árvore de Natal. Volta cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Espero que ele não me encontre. Ai, essa não. Arlequina, eu não posso vir? Não. Ah, agora eu já vou. Eu já contei. Arlequina, onde você está? Ai, eu espero que ele não esteja me vendo. Ah, é claro. Você está atrás do sofá. Você é meio tonta. Você nunca pensa. Ai, eu não acredito que ele falou isso de mim. Ah, não. Você não está aqui. Onde será que você está? Arlequina, eu vou te achar. Eu sabia que você não estava no sofá. Mentira. Eu achei que a Arlequina estivesse atrás do sofá, mas ela não está. Eu não sei aonde está a Arlequina. Já sei. Eu vou procurar ela lá fora. Lá fora, eu tenho a certeza que ela vai estar. Arlequina, onde você está? Está atrás do carro. Ai, ela não está atrás do carro, pessoal. Não faço a mínima ideia aonde a Arlequina se esconderia. E se ela estiver lá no banheiro ou na cozinha? Eu e a Wendy temos que ganhar esse desafio do Coringa e da Arlequina. Arlequina, você está debaixo do carro. O Gabriel foi lá para fora. Ele acha que eu estou embaixo do carro. Mas eu estou aqui, bem atrás da árvore. E ele nunca vai me encontrar aqui. Arlequina, eu estou te escutando aqui dentro da casa. É só não. Eu falei muito alto e ele voltou aqui para dentro. Já era para eu ter conseguido me bater e eu me esqueci. Agora eu tenho que conseguir levantar. Estando grávida é muito difícil. Eu vou conseguir porque ele está lá na cozinha ainda. Gabriel, você perdeu. Ah, não. A Arlequina está ali. Ela estava aqui na sala. A Arlequina, não. Ah, não vale. 1, 2, 3, Arlequina. Eu venci. Ah, não vale. Você se escondeu aonde? Isso não vale, Arlequina. Um verdadeiro mágico nunca revela os seus truques. Arlequina, não vale roubar. Tá bom, eu não vou roubar. Pode ir que eu não estou olhando nadinha. Não, essa conta você está olhando sim. Vai, Arlequina. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, a Arlequina está contando. Agora eu tenho que vencer. Eu tenho que me esconder em um lugar muito bom. Porque a última vez eu perdi. Aonde será que eu me escondo? Eu acho que eu vou me esconder aqui. Atrás do ventilador e do fogão. Espero que a Arlequina não me veja aqui. Espero... Pode ir. Pode, né? Você já contou. E aqui ela não vai conseguir roubar. Porque ela não viu aonde eu fui me esconder. Ela deve ter visto que eu vim pra cá, pra cozinha. 1, 2, 3, e lá vou eu. Eu dei uma leve espiadinha. E eu sei que o Gabriel foi lá pra cozinha. Mas eu tenho que ficar quietinha. Pessoal, não conta nada pro Gabriel, hein? Gabriel, onde é que você está? Eu não sei aonde você se escondeu. Porque eu não fiquei olhando. Gabriel, você precisa falar se está tudo bem com você. Gabriel, você precisa me falar se está tudo bem com você ou não. Cadê você? Não faça uma grávida esperar. Gabriel, eu te encontrei. Não vale, Arlequina. Eu vou correr. Você viu aonde eu fui me esconder? Não, não, não. Ah, ah, ah. Você caiu. Então eu vou ganhar. Ah, eu não acredito. Você colocou alguma coisa no chão pra eu cair. Essa Arlequina, ela é muito trapaceira. Não valeu, Arlequina. Volta aqui. Ah, 1, 2, 3. Gabriel, você perdeu de novo. Isso não valeu. Não vou deixar isso barato. Você trapaceou. Além de você ver aonde eu estava, você colocou alguma coisa no chão pra eu cair. Eu não sei de nada disso. Wendy, agora sou eu e você. Eu vou começar a contar. Tá bom, pode contar, Coringa. Eu vou me esconder. E eu já te desejo boa sorte, porque eu sou muito boa. Boa? Ela não sabe o que ela está falando. Eu vou começar a contar. 1, 2... Nada de trapaças, né? Nada de trapaças. Eu sou Coringa, eu sou trapaceiro. Vou ver aonde que ela está. Ela vai me ver. É melhor não, é melhor não. Ela vai me ver. Eu vou continuar contando. 1, 2... Eu tenho um esconderijo muito bom. Ele nunca vai me encontrar lá. Eu vou me esconder dentro do porta-mala do carro. Eu só preciso abrir bem rápido. Porque senão ele vai terminar de contar. E já vai ter dado tempo. Ai, essa não. Ele já está vindo. Ai, deu tempo. Ele não vai me encontrar aqui. Wendy, aqui vou eu. Eu vou te encontrar. Eu acho que eu vou falar baixo. Pra ela não ver que eu estou chegando perto. E eu sei que ela veio pra cá, pra garagem. Eu não sou o bobo. Eu fiquei espionando ela. E agora, ela deve estar dentro do carro, será? Porque o carro está aberto. Ela não iria ficar fora do carro, não é? Deixa eu ver se ela está aqui dentro. Bom, aqui dentro parece que não. Mas o porta-malas está aberto. Então, provavelmente, ela está aqui. Wendy, você está aí? Essa não, Coringa. Fica presa aí. Não. Ai, me solta. Eu vou ganhar de você. Não vale, Coringa. Não vale. Ai, eu estou com a minha barriga pesando muito. Um, dois, três. E Wendy, eu ganhei de você. Você é muito fraca. Ah, não vale. Você trapaceou. Me deixou presa lá dentro. Quem mandou você ficar presa no porta-malas? Você não tem neurônios? É claro que eu tenho. Mas agora sou eu que vou bater. E você vai ver como eu vou te achar rapidinho. Eu vou ganhar de você. Isso é o que veremos. Vai, contigo. Ai, dois, três. Conta, Wendy, sem trapacear. Não espia nadinha. Pessoal, eu acho que eu vou me esconder aqui no banheiro. Aqui no banheiro é um bom lugar. Espero que ela não me encontre aqui. Eu vou fechar um pouquinho. Mas já, ela já contou. Isso não é possível. Ela deve estar trapaceando. Vocês acreditam nela? Lá sou eu. Onde será que o Coringa se escondeu? Eu acho que ele deve estar por aqui. Aqui debaixo. Ai, não. Ele não está aqui. E se ele estiver lá na sala? Ai, eu tenho que falar bem baixinho para ele não escutar. aonde eu estou indo e acabar correndo lá e bater. Ai, eu espero que ele não ganhe dessa vez. Eu preciso ganhar. Será que o Gabriel se saiu bem com a Arlequina? Parece que a Wendy já começou a me procurar. Aonde que ela está? Ah, ela está bem ali na sala. Eu não estou aí, Wendy. Você vai acabar perdendo. Eu vou me esconder atrás da cadeira para ver ela e ela me procurando nos lugares errados. É tão engraçado. Eu poderia muito bem já ir ali e bater a minha mão e ganhar dela. Ela é tão bobinha. Eu vou assustar ela. Um, dois, três e... Wendy! Você está aí me procurando na sala? Eu não estou aí. Essa não, Coringa. Vem aqui que eu vou pegar você. Vem, vem, vem. Ai, não. Coringa, não brinque comigo. Eu vou pegar você. Não vai, não vai. Um, dois, três, Wendy. Coringa, na verdade. Um, dois, três, Coringa. Eu ganhei de você mais uma vez. Você é muito ruim. Não, você vai ver só. Eu sei que você trapaceou. Não trapaceei. Eu já ia te ganhar de qualquer jeito. Você não ganhou de mim. E sabe por que não ganhou de mim? Por quê? Porque você perdeu. Wendy, eu vou te dar mais uma chance. Você vai se esconder e eu vou ficar aqui contando. Se você perder de novo, isso não é culpa minha. É culpa sua, sim. Vai logo, vai logo, vai logo. Um, dois, três, quatro. Não vai lhe ter a passear. Você está odiando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vi onde ela foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Eu contei. Wendy, onde você está? Parece que eu escutei você. Parece que eu escutei você indo para a sala. É isso mesmo, Wendy? Wendy, eu sou tão bom. Você não vai acreditar que eu te achei. Wendy, onde você está? Wendy, você está aqui no sofá? Atrás do sofá você está, não é? Oi, Coringa. O que você estava fazendo? Eu não te vi. Ah, venha. Eu vou correr. Eu vou correr. Ah, sai, 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 sai. Não, eu vou ganhar de você agora. Sabe por quê? Porque eu sou muito boa. Ah, você acha que eu ia cair na cadeira? Um, dois, três, Coringa. Eu ganhei de você, Wendy. Não valeu. Não valeu mesmo. Pessoal, se vocês viram o Coringa trapaceando, coloquem aqui nos comentários para eu saber. Pessoal, vocês sabem que o Coringa é muito bom. A Wendy não queria ganhar de mim. Eu e a Arlequina somos os vencedores. Ai, não são nada. Gabriel, você tem certeza que esse ultrassom vai funcionar? Wendy, a gente tem que descobrir se o bebê está bem. Ah, a gente vai descobrir hoje se o bebê é menino ou menina. E mais, a gente tem que descobrir também se é gêmeos ou um bebê só. Afinal, essa sua barriga está crescendo muito rápido. Eu vou fazer um relatório, mas antes a gente vai fazer um ultrassom. Vamos ver o que tem aí dentro. Wendy, para começar, a gente tem que colocar isso aqui em você. Vai, me ajuda a colocar. Por que é que precisa colocar isso daqui em mim, Gabriel? Porque a sua cabeça deve estar machucadinha. Mas não tem nada a ver com o ultrassom. Claro que tem. A cabeça tem a ver com a barriga. Isso é super normal. Não, não é nada normal. Eu já fiz ultrassom outras vezes e eu nunca precisei de colocar isso na minha cabeça. Você está ansiosa para ver o teste de ultrassom. O resultado, vamos ver lá. Ai, vamos ver. Eu estou ansiosa sim. Mas espera, como que vai funcionar isso aí? A gente vai colocar isso aqui na sua barriga. Eu vou escutar se o bebê está batendo ou não. Está batendo na onde? O bebê está chutando a sua barriga. Mas eu não estou sentindo nada. Olha lá no ultrassom. Ele está batendo. É mesmo, mas tem uma coisa errada nesse ultrassom, Gabriel. Eu também estou achando ele muito estranho, Gabriel. Não era para ele estar desse jeito. Mas você consegue me explicar o porquê ele está assim? Ele está assim porque parece que ele é malvado. Malvado? Com certeza isso está errado. O meu bebezinho que está aqui dentro não é nem um pouco malvado. Pelo contrário, vai ser um bebê muito bonzinho. Wendy, o ultrassom feito por mim nunca erra. Esse ultrassom, ele está 100% certo. Você está em apuros. Não pode ter um vilão. Aí na sua barriga isso não pode acontecer. O quê? Você está falando que na minha barriga tem um vilão? Isso aqui é bem sério. Isso não é nenhuma brincadeira. Eu vou tirar o relatório agora. Criança vilã em corpo de humano. Eu vou até tirar isso aqui. O quê? Não, não acredito nisso. Eu vou imprimir. Pronto. Wendy, isso é um problema sério. Parece que o bebê vilão que está dentro da sua barriga vai fazer você ficar malvada. E aqui está a cura. Mas a cura, ela é bem longe daqui. Você está em apuros. Isso não deveria ter acontecido. Pessoal, a Wendy está com um vilão na barriga dela. E ela vai se tornar vilã por algum momento. Vocês acreditam nisso? Se vocês não querem que a Wendy vire uma vilã, deixe o seu like e comenta aqui embaixo. O quê? Tem um bebê vilão na minha barriga. Não, isso não pode estar certo, Gabriel. Você precisa olhar a minha barriga de novo. Não, 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 não. Isso não pode estar certo, Gabriel. Não tem um bebê vilão aqui dentro. Olha isso de novo. O seu relatório está muito errado. Não tem como isso estar certo. Esse é o ultrassom. Ele está certo. E ele está falando que tem um vilão aí. Podia ser, sei lá, uma sereia. Mas um vilão não. Esse vilão pode acabar com você. Ele vai te tornar muito malvada. A gente tem que fazer alguma coisa. Gabriel, você é o médico aqui. Então você precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Eu quero que o meu bebê seja bonzinho. E se eu colocar várias coisas de crianças boazinhas para ele ouvir e ver? Pode ser que funcione. Mas eu pesquisei e tem a cura para isso. Eu preciso ir atrás e você tem que ficar aqui. Não, você não pode ir atrás, Gabriel. Você precisa me ajudar aqui mesmo. Ah, tá bom. Eu vou te ajudar aqui mesmo. Mentira, pessoal. Eu não vou ajudar ela. Eu tenho que ir atrás da cura. A cura é a única opção e solução para o bebê ficar bonzinho. Gabriel, por favor, não desiste de mim ainda. Volta aqui. Você precisa olhar pela terceira vez. Eu prometo que dessa vez vai ser a última. Então vamos fazer ultrassom de novo. Espero que agora funcione, Wendy. Eu também. Ai, por favor, bebezinho, seja muito bonzinho. Tem um pouco de Arlequina. Tem um pouco de Coringa. Tem um pouco de todos os vilões dentro desse bebê. Esse choque, Gabriel. Eu percebi que ele quis me deixar mal. Então eu estou me transformando mesmo numa pessoa malvada. Eu acho que você vai ser a mistura de todos os vilões. A Arlequina, o Coringa e mais algum vilão. Então eu vou ser a vilã mais malvada que existe. Imagina todos esses vilões juntos e misturados. Não, Gabriel. A gente precisa arrumar a solução. Ai, 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 ai. Querida, está muito difícil de levantar com essa barriga de gravidez. Ai, ai, eu não acredito nisso. Nós temos que nos livrar logo dessa barriga de grávida. Querida, Arlequina, ai, ai, ai. Me ajuda, por favor, querida. Está sendo muito difícil lidar com essa barriga. Pudinzinho, Pudinzinho, nós temos consulta hoje para ver como estão os nossos bebês. Então anda, levanta desse sofá agora mesmo e se prepara que a gente precisa ir logo para a consulta. Vai, levanta. Eu não posso ir nessa consulta desse bebê. Eu odeio consultas, querida. Você sabe, eu tenho medo de médico. Não, você vai vir sim, bem logo. Nós vamos descansar um pouquinho e já vamos. Ana, eu não quero saber que você tem medo ou não. A gente precisa ver como estão os nossos bebês. Ah, tá bom. Vamos descansar. Você vai descansar? Pode ir descansar. Eu vou descansar lá na sala. Pudinzinho, você não me engana, hein. Você nem tente fazer alguma coisa para não ir na consulta. Eu vou até trancar tudo para você não fugir, porque eu preciso descansar, porque essa gravidez me deixa muito cansada. Mas eu vou trancar toda essa casa e você não vai conseguir fazer nadinha para não ir na consulta. Onde você vai deixar a chave? É porque vai que acontece alguma coisa. Eu preciso da chave. E vai que, né, acontece alguma coisa. Um vilão tenta invadir essa casa. Pudinzinho, se você precisar da chave, é só você me acordar. Que aí eu te ajudo. Você não vai fazer nada sozinho. Tá bom, então. Pode ir lá descansar, querida. Descansa bem, tá? Eu vou descansar aqui. Ai, eu não posso ir nessa consulta. Eu não vou nessa consulta. O médico dos vilões. Ele vai ver que eu estou indefeso. Ai, eu estou tão triste de estar indefeso. Não, eu não vou nessa consulta. Eu não consigo fugir dessa casa, ainda mais com essa barriga. Mas eu tenho que arrumar um jeito. Já que a Arlequina está com a chave, eu já sei. Eu posso quebrar a janela ou quebrar essa porra. Eu já vi que não vai dar. Ainda mais com essa barriga, as coisas ficam mais difíceis. Já sei. Eu vou, sorrateiramente, ir atrás da chave. Enquanto a Arlequina está dormindo, a chave deve estar lá. Será que essa janela eu consigo destruir? Não consegui. Bom, o jeito mesmo é pegar a chave da Arlequina. Deixa eu ver se ela está realmente dormindo. Daqui eu não consigo ver. Mas eu tenho que fazer silêncio para ela não escutar. Pronto. Aqui está. A Arlequina está dormindo. Eu tenho que ter a certeza que ela está dormindo. E tenho que escutar ela roncando. A chave está bem na mão dela. Aqui está a chave. É a hora perfeita de pegar a chave. Ah, não. Ela se mexeu. Não. Ela está prestes a acordar. Arlequina, não acorda. Eu tenho que fugir de você. A chave está bem aqui. Ela está prendendo a chave. Eu não consigo tirar ela. Já sei. Arlequina, por favor, não acorda. Mas me dá a chave. A chave está bem no rosto dela. Como que eu vou mexer e ela não acordar? Vem. Põe a mão mais para cá. Parece que eu escutei algum barulho. Ai, eu estou com muito sono. O meu bebê não está na hora do meu bebê nascer. Ai, está bom. Ah, finalmente. Ela voltou a dormir. Agora é a minha hora de pegar essa chave. Pronto. Agora eu vou fugir. Qual porta é essa chave? Abre. Ah, vamos pensar. Ah, eu tenho que tentar. Eu vou tentar essa porta. Ai, ai. Essa porta não abre. Essa chave deve ser dessa janela. Ai, também não. Já sei. Essa é da maior porta que tem da casa. É nessa porta grande. E eu sou muito inteligente. Finalmente eu vou fugir da Arlequina. O quê? Cadê a chave que estava na minha mão? Ai, isso significa que aquele palhacinho veio aqui. Coringa, eu estou indo atrás de você. Nem adianta tentar fugir de mim, hein? Vem aqui, pudimzinho. Ah, não. Não. Por esse lado não. Por aqui é mais rápido. Eu vou pegar você, seu palhacinho. Pessoal, eu não acredito nisso. Eu acho que a Arlequina acordou. Ah, não. Lá está ela. Eu vou tentar abrir essa porta o mais rápido possível. Não, Arlequina. Sai daqui. Você não vai fugir de mim. Não. Me dá essa chave, amor. Eu consegui abrir. Ai, eu não acredito nisso. Você não vai fugir de mim. Eu não vou nessa consulta. Tchau. Pudimzinho, volta aqui. Onde é que você pensa que você vai? A gente precisa ir nessa consulta. Você está querendo fugir de carro, é? Eu não vou deixar. Vamos ver se você vai conseguir fugir de carro se eu estiver aqui segurando ele. Que barulho é esse na cozinha? Uma hora dessa. O Andy está ficando doido. O Andy, o que você está fazendo na cozinha agora? Eu estava preparando um suco para nós dois. Um suco? Sim, um suco de ovo é que você adora. Andy, mas agora não é hora da gente tomar suco. A gente tem que ir dormir. Já está tarde. A gente vai tomar um suco para a gente dormir. Eu estou grávida e você deve fazer as coisas que eu quero. Ah, eu quero ir no banheiro porque já é de noite. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer no banheiro para a gente poder dormir. Use o banheiro logo, mas beba isso daqui. Eu fiz com tanto carinho. Não, senão eu vou ficar com muita vontade de fazer xixi e eu não vou conseguir dormir. Mas você já vai no banheiro. Eu não quero beber. Por que você está insistindo para eu beber isso? Tem alguma coisa aí dentro que você fez? É claro que não, porque teria alguma coisa aqui dentro. Eu só coloquei suco para nós dois e agora eu vou ter que tomar o suco sozinha. Bom, tá bom, vai. Eu não vou fazer desfeita. Me dá aqui. Basta você tomar um golinho que eu já vou ficar feliz. Andy, o que tinha nesse suco? Andy, o que tinha nesse suco? Ele não está normal. É claro que não está normal, seu bobão. Você vai virar um bebezinho chorão. Não acredito nisso. O Andy, você não fez isso comigo. Por que você me transformou em um bebê chorão? Gugu, dadá. Gugu, dadá. Eu só não pensei que você ia ser tão chorão assim. Mas é melhor você estar aí chorando do que estar indo atrás de uma cura. Para mim não ficar malvada. Claro que eu coloquei uma poção aqui para você virar um bebê chorão. Toma, bebe o resto. Eu não tenho chupeta. Eu não tenho nada de bebê aqui. Eu quero que você pare de chorar agora. Não. Eu não vou te pegar no colo. Brinca aí um pouco e fique quieto. Ah, a Andy não está escutando nada do que eu falo. Eu acho que eu estou falando na linguagem de bebê para ela. E ela não entende agora. Eu tenho que ficar engatinhando. Eu virei um bebê chorão. Eu não acredito nisso. Já sei. Eu vou fugir. A porta está meio aberta. Eu vou engatinhando até lá. E a Andy, malvada, você fez isso para eu não fugir. Mas eu vou acabar fugindo. Engatinhando. Ela não está vendo. Olha lá. Ela fez isso para eu não fugir. Eu tenho a certeza. Comentem aqui embaixo para eu saber. Ela é muito malvada. Pronto. O meu plano deu certo. Mas agora eu tenho que ficar escutando esse bebê chorão. Chorando. Espera aí. De repente, tudo ficou em silêncio. Essa não. Esse bebê fugiu. E eu vou ter que ir atrás dele. Gabriel, onde é que você está? Nós temos que fazer exercícios. Correr. Sei lá. Fazer abdominal. Agachamento. Isso. Pois estamos gravidinhos. Então, exercício é muito bom. Vai, começa lá. Você primeiro. Eu já tenho o meu colchão de exercício. E ele serve para a gente fazer bastante abdominal. Por mais que é difícil fazer com esse barrigão. Mas olha e aprenda. Eu vou te ensinar como é fácil. Fácil. Claro, querida. Eu te ajudo. Vai. Um, dois, três. E vem. 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 Eu fiz tanta força. Ai. Eu acho que eu peidei, querida. Um desenho. Que feto é esse? Ai. Você é muito sem educação, hein? Eu estava te ajudando a levantar. Desculpa, mas vai. Continua. Você tem que fazer o restante dos exercícios. Que a próxima sou eu. Tá bom. Agora eu vou fazer um exercício de perna. Você faz assim. Ai. Ai. Pudinzinho, é muito difícil. Eu acho que eu não nasci para fazer exercícios. Arlequina, como que faz? É assim? É assim que faz o exercício de agachamento de grávida. Ai. Minhas costas estão doendo muito. Pudinzinho, você está fazendo tudo errado. Não é desse jeito que você está fazendo. Então já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou... Ai. Assim a minha barriga doeu muito. É tão difícil ficar grávido, não é? Eu não sabia disso. Vocês deveriam dar valor a quem está grávida, porque é bem difícil. Mas calma aí, Arlequina. Como que você fez o abdominal? É assim, ó. Eu não consigo chegar ao final. Ai, Pudinzinho, você é mesmo muito ruim. Me dá a mão que eu te ajudo. Arlequina. Sabe o que nós deveríamos fazer? O quê? Eu preciso ir no médico. Precisamos fazer o ultrassom. Venha, corre. Corre. Ai. Arlequina, chegamos ao hospital. E o hospital, o médico vai ser eu. Está pronta para fazer o ultrassom. A gente vai descobrir se o bebê está bem. Depois desses exercícios doidos que você quis fazer. Graças a você, agora a gente está com a barriga meio estranha. O bebê. Será que o bebê está bem? Nós vamos saber agora no ultrassom. Culpa sua. Pudinzinho, eu não quero que você faça o meu ultrassom. Porque você sempre fala que tem alguma coisa errada com o bebê. E eu não quero que tenha nada de errado com ele. Para a gente começar, vai dar logo essa barriga. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Se o bebê está bem. Olha lá. Parece que o bebê está chorando. Ele está falando que ele precisa fazer alguma coisa de malvado. Porque ele também é um vilãozinho. Será que vai chamar? Pera aí, Arlequina. Parece que tem dois bebês ali. Gêmeos? Sim, é a primeira vez que nós vamos ter bebê gêmeos. Ai, não. Eu não posso ter gêmeos. Imagina. Dois vilãozinhos. Mais os seus bebês. Não. Nossa. Nós vamos fazer um time de vilões. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se é uma menina ou uma menina. Ou esses gêmeos são três gêmeos. Ou quatro gêmeos. Ou cinco gêmeos. Não sei. Não, 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 não. Pudizinho, você já está ficando louco. Não tem nada disso aqui na minha barriga. Só tem um bebezinho muito saudável. Você disse que ele estava falando aqui dentro. Mas os bebês nem falam dentro da barriga. Olha a boca dele. Está falando ali. Olha. Você não está vendo? Ai. E o pior é que parece que ele está falando mesmo. Vamos saber se ele vai responder. Se eu dar um pouquinho de barulho aí na cabeça dele. Tá bom, Pudizinho. Mas tem que ser bem devagarzinho. Porque senão pode machucar o meu bebê. Um, dois, três e... Ai. Arlequina, você me chutou. Foi involuntário. Eu não fiz isso porque eu quis. Pera aí. Então deixa eu fazer isso no meu... Ai, Pudizinho, você fez de propósito. Não fiz, não. A Arlequina, ela está sendo trapaceira. Eu estou cutucando o joelho dela e ela está me... Olha, ela está me chutando. Olha, Arlequina, isso não vale. Isso não vale. Mas é involuntário, Pudizinho. Na hora que você bate, a minha barba faz assim. Eu não consigo segurar. Agora é hora de você ver o meu bebê. O seu bebê já... Ele vai ser um vilão mais malvado de todos. Então eu já vou usar essas coisas. E são de médico porque eu vou descobrir se o seu bebê está bem. É só eu olhar aqui e... Ofes, eu estou vendo o meu próprio bebê. Agora é a minha vez, hein, Pudizinho, de ver como é que está o seu bebê aí nessa barriga. Arlequina, eu não confio em você. Você é mais doida que eu. Isso não pode ser usado na barriga. Isso aqui é para joelho. Para ver se o joelho está bem. Você vai ter que fazer o meu ultrassom para ver se o bebê está bem. Tá bom, está aqui. Olha só, eu vou ouvir a sua barriga. Ai, parece que tem coisas muito estranhas na sua barriga. Deixa eu ver de novo. Para de pular, Pudizinho. Não sei o que estou pulando. Parece que tem um sapo aqui dentro. Olha lá, olha lá, tem um sapo. Eu acho que tem mesmo. Mas parece que tem gases na sua barriga, Pudizinho. Ai, é verdade, Pudizinho. Ai, que fedor, Pudizinho. Eu não acredito que você fez isso. Ah, o meu peito é muito cheiroso. Ai, que nojo. Me dá isso aqui, quer agora? Doutora, doutora, você tem que ver. Cadê o meu bebê? Você não mostrou ainda o ultrassom? É claro que já mostrei. Eu já falei ali do seu ultrassom, Pudizinho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso daí, Pudizinho, é o sapo que está na sua barriga. Então, eu não tenho um vilão dentro da minha barriga, eu tenho um sapo? Exatamente, tem um sapo aí na sua barriga. Deixa eu ver mais. Querida, eu acho que você me deu choque com isso aqui. Me dá isso. Ai, 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 Pudizinho. Isso está dando choque agora. Agora, tchau. Eu não gostei desse médico. Essa médica aqui, ela não sabe de nada. Eu vou embora, tchau. Ai, eu não acredito que o Pudizinho falou isso de mim. Ai, ainda enrofuscou esse negócio no meu cabelo. Ah, o quê? A Wendy está dormindo ainda. Eu acho que eu vou atrás da cura, porque a Wendy não pode ficar com esse bebê malvado, mas sem ela perceber. Se ela perceber que eu estou fugindo atrás da cura para o bebê malvado, ela está ficando malvada, ela não vai deixar eu ir atrás da cura. Então, eu vou fugir dessa casa. Ai, aqui está fechado. Parece que ela já ficou malvada, porque ela trancou tudo para eu não fugir mesmo. Essa janela sempre está aberta. Ah, não acredito. Ela trancou também. O quê? Ai, cadê o Gabriel? Ai, essa não. Eu precisava do Gabriel aqui comigo. Parece que eu estou querendo ficar malvada. Ai, Gabriel, cadê você? Eu preciso da sua ajuda. Ai, não. Eu estou ficando muito malvada. Ai, Gabriel, eu preciso me prender em algum lugar, porque eu não sei o que a Wendy malvada é capaz de fazer. Ai, não. Ai, fica aqui. Você não pode fazer mal para ninguém. Fica aqui. Ai, não. Não. Ai. Parece que ela está acordada. Eu vou me esconder. Eu preciso me esconder rápido. Wendy, espero que você não me veja. Pessoal, ela já está malvada. Ela vai vir atrás de mim e me prender na cama. Gabriel, você não vai ir atrás da cura. Eu não vou deixar. Eu quero que o meu bebê seja um vilão. E eu também vou ser uma vilã muito malvada. Onde é que você está, Gabriel? Não adianta tentar fugir. Eu já tinha trancado tudo quando eu estava boazinha. Mas eu preciso confirmar se a Wendy boazinha sabe fazer as coisas direito. Eu quero que tudo esteja muito bem trancado para você ficar preso aqui comigo. Pessoal, vocês viram isso. A Wendy, ela está muito brava. Ela está brava comigo porque eu fugi dela. Ela já se tornou malvada por causa do bebê vilão. Isso não poderia ter acontecido agora. Eu tinha que ter achado a cura antes dela ter se transformado em uma vilã. E agora eu tenho que despistar ela e conseguir fugir dessa casa para ir atrás da cura. Eu vou pegar e jogar lá. Ela só vai fazer barulho. Isso é o suficiente para a Wendy entrar ali dentro e eu conseguir fugir pela sala. Um, dois, três e... Um... Parece que o Gabriel fez um barulho aqui. Eu vou pegar ele agora. Ora, ora, ora. Ele jogou uma dinamite. Deve ser algum plano para ele tentar fugir de mim. Ele deve estar por aqui. Aqui pertinho. Eu vou te encontrar, Gabriel. Ele não está embaixo da cama. Mas com certeza ele está por aqui. Pronto. Agora que a Wendy foi para o quarto, eu vou conseguir finalmente fugir. Ai, quase caí. Mas aqui também está fechado. Está trancado. Eu não consigo sair daqui. Mas tem a janela. A janela, ela não trancou. Eu tenho a certeza. Ou não, né? Eu nunca tenho a certeza do que a Wendy tranca quando ela fica malvada. Pronto. Ela está aberta. Eu consigo sair daqui. Eu vou fugir pela janela. Quando eu te achar, Gabriel, você vai se arrepender de ter fugido de mim. Ou de estar se escondendo. Ele não está aqui. Ele conhece essa casa muito bem. Aliás, ele mora comigo. Então... Essa não. Eu estou ficando malvada. Gabriel, você está aqui. Você precisa me ajudar. Eu não posso ficar sozinha, abandonada. Quer saber? Eu mesma vou atrás dele. Onde é que você está? Eu não acredito nisso. A Wendy acabou caindo. Eu não posso ir buscar a cura sem ajudar ela antes. Eu vou voltar. Consegui voltar. Wendy, eu estou indo. O que será que aconteceu com ela? Wendy, o que aconteceu com a sua barriga? É porque eu tentei ir atrás de você, Gabriel. Gabriel, mas eu já voltei ao normal. Eu não estou mais malvada. Tá. Então, agora que você está comigo, você precisa me ajudar a achar a cura. Vamos atrás da cura. Gabriel, a gente não pode ir. A gente tem que ficar aqui pelo bebê. O bebê não pode ser mudado. Se a gente tentar mudar algo, eu vou ficar cada vez mais malvada. Muito rápido. Pessoal, a Wendy não está me escutando. Isso é mentira dela. Isso não vai acontecer. Eu vou arrumar um jeito de ir sozinho. Calma, bebê vilão. Você não vai mudar. Eu não vou deixar. Cucu dadá, cucu dadá, cucu dadá. Eu quero fazer alguma coisa de bebê. Cucu dadá, cucu dadá, cucu dadá. Já sei. Eu peguei isso aqui porque eu vou escrever na parede. Afinal, bebês fazem isso de verde e roxo. Porque eu sou o Coringa. E eu vou escrever aqui. Na verdade, eu vou desenhar o Coringa. A parede vai ficar toda manchada. Agora de roxo. O roxo é o Coringa. Arlequina só pode descobrir que eu virei um bebê chorão. Agora eu vou tomar a minha mamadeira. Suco de morango. Ou será que é a mamadeira do Draco? Você quer também? Ah, não quero, é meu. Ah, não, não. Cucu dadá, cucu dadá. Eu não acredito que eu virei um bebê chorão. Eu queria saber como é que isso foi acontecer. Será que o bebê me transformou em um bebê chorão? Para eu aprender a cuidar de um bebê? Quando o meu filho que está na barriga nascer? Olha só o que eu achei. Canetinhas da minha cor. Rosa e azul. O pudimzinho já passou por aqui. Quem mais via desenhar um abacate desse jeito? Com certeza foi ele. Mas eu vou desenhar também. Eu vou fazer uma flor bem bonita. E o que eu posso fazer com o azul? Acho que posso fazer o cabo. Ai, que flor bonita. A flor da Arlequina. Agora eu vou atrás do pudimzinho. Eu estou com fome. Quero que ele divida alguma coisa comigo. O que? Pudimzinho, você está destruindo a árvore sozinho. Nem me chamou. Ai, eu quero destruir essa árvore também. Ah, não. Ah, não. Arlequina, vai para lá. Eu que estou destruindo todas essas bolinhas. Toda essa árvore aqui. Eu vou destruir ela porque eu sou um bebê chorão muito malvado. Não, eu não quero você aqui, Arlequina. Vai para lá. E Arlequina, você sabe por que nós viramos bebê chorão? Eu não sei por que. Eu só acordei e sou um bebê chorão com uma barriga. Talvez isso é coisa do cupido. Tá bom, pudimzinho. Eu nem vou aí nessa árvore de Natal. Pouba, eu vou aproveitar que eu peguei a sua mamadeira e vou tomar tudinho sozinha. E depois eu vou tirar um cochilo bem gostoso. Ai, ai. Ai, pudimzinho eu cair. Eu machuquei o meu joelho. Nhe, nhe, roubou a minha mamadeira. Nhe, nhe. Ah, 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 ah. Você caiu do sofá. Você está achando que você é uma pessoa normal. Você virou um bebê. Sua tonta. Arlequina, tem uma chupeta ali Aquela chupeta é mágica Quem chegar lá primeiro, vira normal Então, eu vou chegar primeiro Tá bom, Budirinho, mas antes Espera, olha só Quem está ali na sala É o Batman O Batman? O que? Não tem ninguém lá na sala A Arlequina está roubando A Arlequina, não vale Não vale, Arlequina, você está me Ultrapassando, não, não Mas é claro, eu sou uma vilã Budirinho, não vale Cadê a chupeta, cadê a chupeta Não, você colocou aí Eu ganhei Eu peguei ela primeiro Pronto, Budirinho, voltei ao normal Agora você pode tentar usar Essa chupeta e ver se você volta ao normal Também Essa chupeta só funcionava pra um Agora você vai ter que cuidar de mim Ai, eu não acredito que eu vou ter que cuidar de você Budirinho Toma a chupeta Ai, eu preciso muito usar o banheiro Tem alguma coisa errada aqui com esse bebezinho Será que eu quero usar o banheiro mesmo? Ou está na hora dele nascer? Ai, eu acho que está na hora desse bebê vilão vir ao mundo Eu preciso chamar o Gabriel Gabriel, cadê você? Eu preciso da sua ajuda Gabriel, Gabriel Wendy, o que aconteceu? Você está meio estranha A gente precisa fazer o parto desse bebê agora Chegou a hora Espera aí, mas eu não sei fazer parto A gente não sabe fazer parto A gente tem que ir no hospital Vamos no hospital então Vamos no hospital rápido, Gabriel Mas espera O que foi? A gente não arrumou nada pro bebê nascer A gente não arrumou o quarto, nem a mala A gente precisa que as coisas estejam todas prontas Eu acho que eu nem comprei nada Você não comprou nada Como você pode ter sido tão irresponsável? Eu pedi pra você comprar as coisas pro bebê Porque eu não conseguia ir sozinha E você não comprou Ai, eu poderia deixar você de castigo Mas eu não posso Então vem Eu comprei algumas coisas que podem ser útil Você comprou? Então por que você está brava comigo se você já comprou? Porque eu comprei poucas coisas Eu precisava de mais Vem, vou te mostrar Olha só Então, pessoal Então a gente já comprou as coisas pro bebê E vamos preparar o quarto Porque o bebê está prestes a nascer Mas eu só tenho uma fralda, Gabriel Vai servir só para as primeiras coisas Uau, a gente tem um carrinho de bebê, pessoal Vocês gostaram do nosso carrinho de bebê? Esse carrinho vai ser do nosso filho vilão É, por mais que a gente não quer que ele seja um vilão, né, Gabriel A gente vai fazer de tudo pra esse bebê ser muito bonzinho A gente já sabe o sexo do bebê Se é menino ou menina Não, por isso que tem coisas azul E também tem coisas rosa Olha só Esse sapatinho E essa toquinha que é a coisa mais fofa que existe Pessoal, comentem aí embaixo se vocês acham que o nosso bebê vilão é menino Ou menina Escreve o nome que vocês querem que a gente dê pro nosso bebê Olha só essa mantinha de ursinho fofinha Eu achei muito bonita, Gabriel Olha essas roupinhas que fofa E como que está a sua barriga? Ela está pedindo pra ser feito o parto rápido? Sim, ela está pedindo A gente tem que logo, rápido E qual roupinha a gente vai colocar no bebê assim que ele nascer, Gabriel? Essa daqui? E se a gente deixar tudo no carrinho? Põe tudo no carrinho Põe tudo no carrinho, Andy Põe tudo no carrinho A gente precisa ir pro hospital Para de bagunçar as coisas Que eu preciso pegar tudo que é necessário para o nosso bebê Ele precisa nascer e estar tudo certinho Vai, Andy, pega o carrinho e vamos Ai, eu preciso muito usar o banheiro antes de ir, Gabriel Ai, ai, finalmente eu estou no banheiro Ai, mas parece que a minha barriga está melhorando Ah, eu acho que o bebê não queria nascer Eu só estava com uma dor de barriga mesmo Eu preciso avisar o Gabriel Que eu fiz tudo isso à toa Mas pelo menos as nossas coisinhas já estão prontas Oh, a o índio Gabriel Não, onde eles estão? A Arlequina, eles não estão aqui Não, não, eles não estão Os bebês estão prestes a nascer E a gente tem que fazer aquilo que nós combinamos Enquanto eles não estão aqui Vai que eles chegam logo Aquela porta ali, ela deve ser trancada Para nós fazermos o plano malvado Não, Budinzinho É só a gente trancar a porta do quarto Aí eles não vão conseguir entrar Vem, vem, me segue A gente vai fazer aquilo e vai ser muito legal Vem, 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 entra Fecha a porta, fecha a porta Eu fechei a porta, Budinzinho Boa, agora nós vamos transformar o quarto da Wendy e do Gabriel No quarto do Coringa e da Arlequina Pois o bebê está prestes a nascer Os nossos bebês Vai ser o quarto de bebês mais lindo que vocês já viram E olha só o que a gente tem aqui Eu vou transformar a cama da Wendy e do Gabriel em verde Não vou deixar esse azul feio Porque verde é a sua cor, não é mesmo, Budinzinho? Obrigado, querida Eu vou te ajudar Pronto, essa cama vai ficar muito bonita Esse verde é muito lindo, não é? Querida, a cama ficou linda Ela ficou da minha cor Você pensa em tudo mesmo, não é? Essa cama vai ficar perfeita para nós E quando o nosso bebê chegar Ele vai gostar muito Mas Budinzinho, ainda as coisas não estão prontas Eu também quero que tenha a minha cor Arlequina, eu já preparei tudo para a sua cor Olha, vai combinar muito bem O verde com o rosa Budinzinho, eu amei essa pele de nossa Ficou muito fecho Mas eu acho que faltam algumas coisinhas Essas coisas aqui Eu acho que vai ficar muito bonito Se tiver o símbolo da Arlequina Ai, não, ai, não Nós temos, nós temos que mostrar Nós temos que mostrar que a cama é nossa Então, deveremos colocar aqui na cabeceira da cama Ai, bem pensado Então, eu vou colocar bem aqui, Budinzinho Querida, pronto Agora a gente já fez tudo, mas espera aí Parece que eu estou vendo aqui só coisas da Arlequina na cabeceira da nossa cama Sim, Budinzinho Eu coloquei só coisas da Arlequina aqui Ficou muito fashion Não, isso está errado O Coringuinha só está aqui Aqui, assim não vale Eu quero tudo do Coringa e da Arlequina Não só da Arlequina E essa flarete ficou muito bonita Mas falta uma coisa O que? Me diz você o que falta O que se a gente está com a barriga Mas a gente não tem nada de bebê Ai, é mesmo, Budinzinho A gente não comprou nada que fosse realmente de bebê Só deixou com as nossas coisas Mas a gente pode fazer uma coisa O Gabriel e a Wendy já compraram tudo dos bebês E a gente pode ir lá e pegar emprestado Se é que você me entende A gente pode usar até a gente não precisar mais E depois a gente devolta Mas com essa barriga é meio difícil de ir agachado Sem que eles nos vejam E falar baixinho porque dói muito Ai, por que que foi ficar você e eu grávidos ao mesmo tempo? Ai, eu queria saber o mesmo, Budinzinho Você nem devia estar grávido Isso nem é pra acontecer com você Mas anda Eu quero pegar as coisas de bebês dele E quero ver tudo que eles têm Falando nisso Onde é que está, Budinzinho? Ai, eu tinha falado Mas agora eu acabei esquecendo Vê se está atrás do sofá Atrás do sofá? Não, lembrei, lembrei Está no carro, corre, corre Antes que eles cheguem Vai, 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 vai Sim, opa Budinzinho Olha só o que eu encontrei Não estava dentro do carro O que foi que você encontrou, querida? O carrinho de bebê que eu falei Sim, com todas as coisas de bebê aqui dentro Eu quero ver tudo, Budinzinho Com esse carrinho de bebê a gente não tem que comprar mais nada Vamos, vem Corre, corre, corre O Gabriel e a Wendy não podem nos ver Se eles descobrirem que nós pegamos o carrinho de bebê deles Eles vão ficar muito bravos É mesmo, vem A gente precisa trancar o quarto logo Olha só quantas coisas Eu estou super feliz que a gente pegou tudo isso, Budinzinho Agora o nosso quarto virou o quarto da Arlequina e do Coringa E nós já temos tudo para o nosso bebê nascer Se vocês estão querendo ver o nosso bebê nascer Já deixa muito like aí embaixo Tchau E aí